A quarta-feira de sol tirou 137 ciclistas de Cachoeira do Sul cedinho de casa. O encontro dos participantes da sétima pedalada ecológica foi na Praça Salgado Filho, a pracinha na lateral da escola Cândida Fortes Brandão, e começou antes das 9 horas. Ali, cada bike recebeu um número e os 120 primeiros ganharam camiseta. O grupo pedalou por 4 quilômetros e foi no Parque da Fenarroz que as duas bicicletas foram sorteadas, com aquele número recebido na concentração. Os ganhadores foram Gabriel Malé Alves, da Escola Borges Medeiros, e Cláudio Júnior Trindade da Silveira, da Escola Dora Abreu. Esta ação acontece em Cachoeira do Sul desde 2011. Neste ano, o tema foi Pedalar para Respirar, com o objetivo de despertar nas pessoas a importância da bicicleta como meio de transporte.